Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós iremos finalizar o nosso assunto de primeiro reinado. Iremos falar sobre três acontecimentos importantes. Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina e fim do governo de Dom Pedro I. Então, o que acontece? Primeiro assunto, Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi simplesmente um momento que uma parte do Nordeste queria se separar do Brasil. Isso mesmo. Tudo por conta do autoritarismo do Dom Pedro, da falta de autonomia dessas províncias. Vou explicar para vocês melhor. O movimento começou em Pernambuco e aí ganhou adeptos como o Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba. Esses países queriam se juntar e formar a Confederação do Equador, que seria um novo país só com essas províncias. Por que eles fizeram isso? Primeiro porque eles estavam incomodados com o jeito autoritário do Dom Pedro. E segundo porque eles achavam que eles não tinham liberdade para decidir as coisas pelo país. Eles não tinham autonomia. Então, eles pagavam impostos, mas o Dom Pedro não dava essa participação política para essas províncias. Então, eles achavam isso injusto e queriam se separar. Eles não conseguiram. O Dom Pedro conseguiu fazer uma repressão. matou os líderes, inclusive o Frei Caneca. E aí, a Confederação do Equador não chegou a existir. Mas no livro de vocês tem até a bandeira lá, tudinho, de como iria ser a bandeira do novo país. E mais informações, tá? Isso daí já foi uma coisa que deixou... Opa, a luz. Que deixou o primeiro reinado abalado. Já vai ser um acontecimento que vai meio que atrapalhar o governo do Dom Pedro I, tá? O segundo acontecimento vai ser a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi uma guerra que aconteceu por causa do Uruguai. Sim, o Uruguai, ele nessa época fazia parte do Brasil. Era uma província lá do sul do Brasil chamada Cisplatina. Só que nessa província começou um movimento separatista, tá? Um movimento que queria se separar, que queria separar a província da Cisplatina do Brasil, tá? Eles queriam se separar para se unir com as províncias unidas do Rio da Prata, que é a antiga Argentina. Não é a antiga Argentina como é hoje, mas é o berço da Argentina, é onde vai surgir a Argentina. Então, o Uruguai queria se separar do Brasil para se unir a essas províncias unidas do Rio da Prata. Acabou que o Dom Pedro não permitiu que isso acontecesse. Então, foi de 1825 até 1828 anos de guerra para, no final, o Dom Pedro não conseguir manter o Uruguai com a gente. Então, o Uruguai acabou se separando em 1828 do Brasil, mas também não se juntou com as províncias do Rio da Prata. Se tornou uma nação independente. Mas isso prejudicou muito a imagem do Dom Pedro, porque o Dom Pedro se endividou por causa dessa guerra. O Dom Pedro teve muitos gastos por causa dessa guerra e um gasto até desnecessário, né? Então, isso atrapalhou ainda mais a imagem dele enquanto imperador. No ano de 1831, já não dava mais para suportar o governo do Dom Pedro. O Dom Pedro estava com uma imagem ruim perante a população, principalmente por causa do seu autoritarismo. Ele estava com uma imagem ruim por causa dos gastos na guerra da Cisplatina. E, além disso, foi necessária a volta dele lá para Portugal para assumir o trono. Há alguns anos, o pai dele, o Dom João, já havia morrido. Então, ele precisava voltar para lá. Não foi apenas um fator que levou ele a fazer o que eu vou dizer. Mas foi um conjunto de fatores. O fato da população não gostar mais dele porque ele era autoritário. O fato das cobranças por ele ter gastado muito na guerra da Cisplatina. O fato dele ter que voltar para lá para assumir o trono. Um conjunto de fatores fez com que ele entregasse o poder em 1831. Então, no ano de 1831, o Dom Pedro entrega o governo do Brasil e vai embora para Portugal. E deixa aqui no Brasil o filho dele de cinco anos, o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, claro, não podia assumir com cinco anos. Então, vai se iniciar o período regencial, que é o período em que vários regentes vão assumir o governo do Brasil, enquanto o Dom Pedro II está crescendo, para ele fazer uma idade mínima para poder assumir. Então, logo após o primeiro reinado, vem o período regencial. Não vão confundir. Depois do primeiro reinado, não vem o segundo reinado. Vem o período regencial, que é para esperar o Dom Pedro II crescer. E aí sim, quando ele está numa idade adequada, ele vai assumir o governo do Brasil, iniciando o segundo reinado, que é até o tema dessa nova novela que está passando na TV, né? Que vocês já me perguntaram várias vezes sobre ela, que é Nos Tempos do Imperador. Mas a aula de hoje é só, pessoal. Aqui a gente finaliza o nosso conteúdo para o simulado. E as próximas aulas aí serão de revisão e de atividade. Beijo, até a próxima!